Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Glauber Leira, do Espaço Musical Sintonia, estamos aqui para mais dicas. Hoje vou falar um pouco sobre velocidade. Velocidade o quê? Com a palhetada e com a digitação. A ideia principal é o seguinte, quando eu tenho minha palheta, que é esse triângulo isósceles, olha, lembrei das nossas aulas de trigonometria lá atrás, com dois lados iguais, quando você começa a tocar, você primeiro pega ela com firmeza no meio, perfeito. E pouco a pouco você vai trazendo para a ponta. Por que para a ponta? Imagina só o maestro regindo uma orquestra, ele com aquelas duas barras de cana enorme, faz de conta aquele esforço enorme que ele vai ter e pouca agilidade. Agora, quando eu pego na pontinha da palheta, olha só, é como se ele estivesse regindo com dois dedos, olha como ele é muito mais rápido. Então, quanto menor a superfície de contato, maior a velocidade. Primeiro ponto. O segundo ponto é a forma que colocaremos a nossa mão esquerda, ou seja, no caso da digitação. Quando eu tiver uma escala, vamos por eu fazer o exemplo de Sol maior, que eu tenho a escala de Sol, Lá, Si, Ló, Ré, Mi, FI, Sol. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é deixar meus dedos todos com o mesmo, entre aspas, o mesmo tamanho. Por que? A nossa mão, anatomicamente, esses dedos, eles levam maior vantagem. Então, se eu deixar eles com o mesmo tamanho, entre aspas, eu vou conseguir ter maior agilidade. Vamos dar uma olhadinha nesse Closer. Então, deixando nossos quatro dedos, aparentemente, com o mesmo tamanho, eu vou conseguir ter maior destreza na minha digitação e em velocidade. Legal? Então, juntando, paletinha na ponta, os quatro dedos com o mesmo tamanho, aparentemente, e aí eu tenho essa postura, que eu estaria com a minha paletada alternada dessa forma. Eu vou dar uma leve tombada para frente, no sentido diagonal. Olha como eu vou conseguir ter mais velocidade. Bacana, meus amigos? Espero que tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal para mais dicas, informações sobre aulas, cursos. Fique à vontade no corpo do texto. Forte abraço, queridos. Tchau, tchau.